Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera? É antes da gente começar a jogar, eu queria agradecer a Activision que está patrocinando esse vídeo e que mandou um presente do Tony Hawk 1 e 2, do Pro Skater 1 e 2, a gente vai fazer um vídeo sobre o Tony Hawk bem antecipado, agradeço também por isso, mas eles me mandaram uma caixa e eu quero mostrar pra vocês o que tem nessa caixa antes da gente começar a jogar esse remaster incrível, olha só. Pelo formato da caixa, meus amigos, vocês imaginam o que que é, né? Eu acho que é um skate, mas a gente vai abrir agora e vamos ver o que que tem aqui dentro. Não tem muitas coisas, assim, eu tô fazendo uma parada por um jogo de skate, né? E não tem muitas caixas que tem esse formato, ó, a caixa, olha, é uma caixa dentro de outra caixa. É uma caixa escrito Activision, certo? Activision. Vamos abrir. Abre. Caraca, que foda. A gente sabia que era o skate, ok? Mas olha só, olha só, esse skate, irmão. É o, é a Plate, né? Quer dizer, eu não sei como é que fala. Mas é um personalizado do Charlie Brown, do Confisco, moleque. Que é a música que tá no jogo. Que, e ela tá no jogo. Nossa, isso aqui é que tem de coisa sensacional do incrível. Aqui do outro lado também tá e tem um QR Code aqui que eu não sei pra onde leva. Caraca, que irado, hein? Ó, a gente recebeu um bagulho também tá aqui, ó. Os fãs pediram, os amigos de banda pediram, os apaixonados pelo skate pediram. A Activision conseguiu a música Confisco, do Charlie Brown, pra estar na trilha sonora oficial Tony Hawk. E pra celebrar, produzimos uma versão totalmente nova do clipe Confisco, com cenas inéditas extraídas de mais 160 horas de conteúdo gravado pelo videomaker que acompanhou o Chorão em seus últimos anos. Pra lançar esse clipe, criamos um pôster exclusivo em skate com a arte, impressa de maneira inovadora na própria lixa. E você é um dos poucos selecionados pra receber esse presente. Vocês pediram, agora aguentem. Muito, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Caraca, que irado isso, hein? Realmente. E tem também o pôster. Pôster do Confisco também. Muito irado, hein? Agora vamos pro jogo. Bom, galera, estamos aqui no Tony Hawk, agora pra gente jogar Tony Hawk 1 mais 2, esse Remaster barra Remake, né, do jogo muito, muito antigo. Eu joguei quando era muito moleque, mas é muito marcante, muito marcante pra todo mundo. A gente pode mexer no skatista, tem a loja de skate, tem desafios, tem várias coisas aqui, mas o que me interessa mesmo é o jogo. Então vamos lá pro tour de skate. Aqui tem o 1, tem o 2, tem esse ranking de free, eu não sei se são seções ranqueadas, outras paradas. Isso aqui, galera, 1 e o 2, tem os dois jogos aqui. Eu, quando era jovem, bem jovem, na verdade, eu joguei mais o 2. O 1 eu não joguei tanto assim. O 2 era o que eu tinha e era o que eu mais jogava. Então eu vou jogar o 2 aqui pra dar uma relembrada. Bom, vamos começar com o hangar. Aí lembra, é o mesmo jeito, o mesmo jeito do que era o antigo arcade com essas missões, tá lá. Tem que fazer pontuação, 3 tipos de pontuação alta, 10 mil, 50 mil, 100 mil, combo alto, forma e skate, 5 signos de piloto, caça os barris, 3 gaps de voo. Caraca, nossa, eu lembro desse negócio aqui que tem essa curva aqui por cima de ferro. Nossa, vambora, vamos brincar. Quero me divertir, isso que importa, na verdade. Vai ter live de Tony Hawk sim, tá. Vai ter live, não sei ainda quando, mas vai ter. Ó, pontuação alta lá, todas as coisas que tem. E aí tem que pegar essas coisas no mapa, né. Começa ali em cima, meu Deus, eu lembro disso. Caraca, tá igual. Meu Deus, como é que eu lembrei disso, cara. Nossa, impressionante como a nossa memória vem, né, cara. Caraca, galera. Tem que derrubar os barris. Caraca, que foda, cara. Os caras fizeram direitinho, cara. Nossa, os caras fizeram direitinho. Direitinho, que irado. Fita secreta sempre tem. Vambora. Ah, mas eu tô... Eu tô jogando com o próprio... Com o Tony. Eu não sei se eu queria jogar com o Tony, não. Cara, eu tenho que lembrar se eu... Ah, os barris, né, a gente tem que... Ah, ponto de atributo. Esse aqui, eu tenho que pular por cima do helicóptero. Que eu me lembro disso. Eu tenho que pular por cima do helicóptero. É, mas aí você precisa pegar, né, tem que ter... Ah, droga. Insígnio, ó. E aí? Peraí. Eu tô usando o... Aqui dá pra fazer um allride aqui? Insígnio de piloto. Métode, é. Esse aqui, eu tenho que pular daqui pro outro lado. Só que eu não tenho impulso ainda, sabe qual é? Ó. Oh! Hum, precisava de mais. Como é que eu subo aqui? Botar pra frente isso. Calma aí, cara. Calma aí, Tony. Calma aí, Tony. Boa. Foram três aqui de cinco. Esse aqui foi um gap que eu fiz. Ó, o A do skate. E aí a gente tem que ir descobrindo as coisas, tá ligado? Ah, caiu. Levanta, levanta. Calma aí. O barril... Foram quatro. Onde é que tá o quinto barril? Aqui. Ó, o barril vai conseguir. Tá vendo? Aí você salva quando você faz, entendeu? Você salva o que você faz, né? Ainda consegui fazer dez mil pontos. Eu vou jogar... Assim, eu vou... Eu vou tentar avançando as fases pra gente olhar. Eu só tô olhando. Não tô nem, né, me ligando muito no coisa... Aí a gente ganhou cinco reais. Vamos... Vamos fazer de novo essa fase. E aí, assim, você salva o que você completar. Passa, qual é? Não, cara. Era pra apoiar no parede, né, irmão? Peguei aqui. Aí fez o gap de voo aqui. Deixa eu pegar... São cinco insignias. Tem uma aqui também. Ah, não. Foi muito alto. Opa! Hum... Um pouco, cara. É o barril eu já fiz, né? Não tô conseguindo um impulso suficiente ainda. Lembrando que o Tony Hawk também tem coisa de... Coisa de... De status. Você, né, tem que... Tô indo muito alto aqui, cara. E aí tem que mandar o... Cadê o especial? Eu não sei como é que eu comando o especial do Tony Hawk. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui, vai. Não pegou. Temos pra acabar. Conseguiu... Conseguiu mais pontos, né? Peguei mais uma insignia aqui. São cinco. Já tem outra aqui. Beleza. Vamos, então, ver a próxima fase. E aí é isso, cara. Você vai fazendo esses negócios, tá ligado? Você vai focando e vai completando todo... O objetivo é completar todos, tá ligado? E aí você vai pegando o jeito. A fita secreta... Onde tá a fita secreta? Vamos procurar a fita secreta. Tá, deixa eu... Eu lembro que tinha que quebrar uma janela. Será que é lá de volta? Eu acho que... Talvez seja aqui de volta. Calma aí. Calma aí, Tony. Não, não é aqui, não. Mas o que eu me lembro era... Deixa eu ver se eu acho. Cara, onde tá essa fita, hein? Será que tá pra cá? A gente dá com a cara aqui? Não. Talvez seja fazer o wallride alguma coisa e abre. Eu lembro que tinha uma coisa... Uma espalhada dessa. Não necessariamente nessa fase aqui. Ah, talvez seja atrás desse treco aí. Realmente eu não sei onde tá. Vou pegar aqui. Ah! É, eu realmente não... Não faço ideia de onde tá essa... Ah, eu não lembro. Mas tem. Toda fase tem sua fita secreta. E toda fase... Eu só tô... Cara, eu só tô... Eu só tô pulando pelas coisas, fazendo as paradas aqui. Porque é maneiro demais, bicho. Bom, vamos... Vamos ver a próxima fase, o que que tem. Depois a gente volta aqui pra continuar fazendo as paradas. Você tem que focar. Tipo assim, não, eu quero pegar o skate. Aí você vai e pega o skate, né? Até aprender... Né? Até pegar o jeito. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se agora se... Deixa eu ver aqui. Seleção de fase. Aí não liberou. O que que a gente precisa pra liberar a segunda fase? Requisito pra desbloquear a fase. Mais um objetivo. Ah, só precisa fazer mais um objetivo. Então vamos lá. Então eu vou... Nosegrind por cima do Ralph. Nosegrind é... Não, esse é o Bordeslide. Nosegrind é qual, hein? Deixa eu ver aqui. Nosegrind é com a cara, né? Tipo... É, Nosegrind. É isso. É pra frente, tá? Será que é isso aqui? Aqui eu fiz 50-50. É Nosegrind. Será que eu tenho que passar? Concluído, viu? É isso mesmo. Pegar esse A aqui. Já fiz um voo over the wing aqui. É que são os três gaps de voo que tem pra fazer. Deixa eu ver aqui. Peguei o K. Onde é que tem as outras letras? Tem uma ali. Beleza. Tá aqui. Ah, não! Calma. Nossa, relembrar tudo isso aqui. Aprender os esquemas de novo. Vai ser muito legal. Boa! Fiz o skate também. Nossa, por pouco eu não faço isso aqui. É, eu tenho que, tipo... Dar um impulso. Aí eu tenho que vir aqui. Aí dá outro impulso. Aí vim pra cá. Mais impulso. E aí... Dá um kickflip. Ah! É, tem que ter mais. Lembrando que você pode fazer um upgrade no seu personagem, né? E ele vai dando pulo mais alto e tal. Vai ficando bem mais fácil de fazer as coisas. No caso, eu tô com o Tony Hawk aqui. É. Bom. Consegui a pontuação suficiente. Agora a gente vai avançar. Eles não mudaram a estrutura do jogo. E eu acho isso fenomenal, galera. Ficou muito maneiro. Fiz mais dois. É isso aí. Cara, é muito maneiro isso, cara. Aí você vai completando. Vai evoluindo e tal. É muito, muito, muito maneiro. Ganhei mais pontos. Ó, liberei o colégio. Colégio, cara. Eu lembro do colégio. Caraca, é muito maneiro. Vamos embora. Vamos pro colégio. Cara, eu quero muito fazer live disso aqui com vocês. Ó, pontuação ótima, soma pró, sinistra, combo alto e tal. Eu quero primeiro passear pela escola, né? Aí tá mostrando aí as coisas, as letras e tal. Nossa, esse jogo é maneiro demais, cara. Meu Deus. Como a gente ficou tanto tempo sem ter ele de volta. Aí tem cinco passes livres pra coletar dessa vez. Grind no... No trilho flip, gap no telhado, CT. E a fita secreta. All right em cinco sinos. Vamos lá. Ó, já até aqui, ó. Ai, não. Cai. Tudo bem. Caralho, tem um carro com o carrinho de... Eita, porra, que é isso? Isso não tinha no antigo, não. Isso não tinha, não. Vagabundo. Caraca. Droga. Cara, eu tenho que parar de usar o analógico, cara. Eu fico mexendo o outro analógico e eu me confundo tudo. Caraca, escola, cara. Eu tenho que dar all right nisso aí, né? Colar as coisas aí, mais um passe livre aqui. É, a estrutura fazia exatamente a mesma que era, cara. Pouca... Assim, eu não tô vendo praticamente nenhuma diferença de posicionamento de nada. Que loucura, hein? Nossa, caiu tudo. Sobe aqui. Ué, esse cara tá enchendo o saco. Eita, cara. Isso tinha no antigo, não lembro disso aí no antigo. Eu lembro disso a Jusca tudo, cara. Opa, passei de nível. Boa. Ah, ponto de atributo. Ah, tem quatro pontos de atributo nas fases. Eu acho que no outro só tem um, hein? But I... Tem outro passe aqui, ó. Ah, é aquele negócio só pra conhecer a fase, né? Ah, não. Caiu. Beleza. Ali tem outro ponto de atributo. Aí, esse ponto de atributo... Deixa eu ver se eu consigo usar eles, ó. Fiz a pontuação aí. Combo alto, pontuação alta, beleza. Aí tem os passos livres e tal. Deixa eu dar uma olhada. Essa é a música do Bad Religion, muito foda. Ah, cadê? Skatista. Ah, aqui tem os especiais e tal. Tá, mas eu não... Eu não... Eu não pude mudar o personagem, não? Deixa eu ver uma coisa. Ahn... São jogo? Não. Ah, isso aqui é o progresso dos objetivos. Beleza. Aqui falta o quê? Falta três objetivos de pista. Beleza. Eu não consegui trocar o personagem. Eu quero poder upar o Tony Hawk também, não? Não posso ainda, será? Ahn... Resgatar. Hum... Vai passando de nível. Isso aí também é uma novidade, que eu não lembro de ter antigamente, não. É... Cacera é pista? Sim. Sim. Espera aí. Manda uma olhada aqui, ó. Skatista. É, talvez seja porque tá no early ainda, eu não consegui ver... Ah, é, aqui os atributos dele. Mas eu não... Eu não consegui ver... Eu não consigo trocar de personagem por enquanto, né? Ou então só libera depois também? Ahnão! É só apertar o triângulo que você troca. Ok. Maneiro. E é o Baclase, que eu lembro do Baclase. Cadê o Bob? Ahn... Cadê o Bob? Jamie, então não. Eu quero o Bob Burnquist. Tá aqui. É, tem umas diferenças. Cara, eu vou começar jogando com o Tony Hawk mesmo, tá? Não é que eu... Mais overall, provavelmente. Mas eu quero... Eu quero par ele. Ó. O voo é um bagulho que é muito bom, né? Que você vai subindo, né? Altura exata no chão. O tempo que você permanece no ar. Velocidade é bom também, né? Isso aqui é bom também. Acho que eu vou aumentar esses dois aqui, né? E aí conforme você vai aumentando, você vai ficando melhor. Beleza. Vamos voltar pra... Vamos lá. Vamos pra colégio de novo. Aí a gente já aumentou um pouquinho. Aí assim, toda vez que a gente for pular, a gente vai ganhar mais e tal. E aí, no final, você acaba conseguindo encher os atributos todos, tá ligado? Pelo menos no antigo era assim. Vamos lá. Já começa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que aquilo ali era pra fazer as paradas secretas, sabe? Tipo... Ah não, não peguei. Calma aí. E tem umas coisas que a gente tem que decifrar. Hoje em dia tem internet. Você pode ler como é que você fazia as paradas. Antigamente não tinha não. Passo livre. Ah não. Ah, tem um ponto de atributo aqui, ó. Dando mole. Ah, tá do lado em português. Legal. Legal. Peguei mais um, mais um passe livre. Eu queria aquele ponto de atributo ali. Não tive altura. Calma. Ah não. Caiu de idiota. Vamos lá. Se eu não me engano tinha uma. Tem um bagulho que tem que fazer que você tem que ir dessa rampa pra outra. Dessa rampa pra outra. De saco não, cara. Chatão. Quebrei mais um. É, assim, é aquele negócio. Você tem que focar em algumas coisas pra fazer. Porque senão você acaba não fazendo nada. Porque não tem tempo. Dois minutos só. Ah não. Pega isso aqui, cara. Pô. Aê. Achei mais um ponto de atributo. Já vai... Ah. Já vai deixar o Tony Hawk mais bolado. Aquilo ali. A fita? Eu acho que a fita é ali em cima. Vamos lá. Vamos de novo. Eu jogo aí mais um ponto de atributo. Que já me deixa mais, né. Gosto mais. Vamos de novo aqui, ó. Ah não. Cai. Volta aí, Tony. Eu queria subir lá. Foi bom. 20 mil aí. Não, realmente você vê a diferença. Quando faz o upgrade. Já tô vendo que ele tá indo bem mais alto. Ah não. Bom, peguei o A. Tô com o A, T. É, não vai dar pra fazer skate não. Eu lembro que dá pra subir aqui. Dá pra fazer mais uma coisa. Isso aqui é mais sino? É outro sino aqui, né. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah não. Não era isso que eu queria, não. Preciso subir ali pra... No sino, né. Não, cara. Ele tá se agarrando no bagulho. Não é pra agarrar. Aí, boa. É, tem que olhar os sinos, né. São cinco sinos. Eu já achei alguns deles, na verdade, mas... Ó o K aqui, ó. Eu acredito. Falta o E só. Putz, onde é que tá o E? Não sei onde tá o E. O Wally é esse pulo aqui, né. Você pode aumentar isso também. Pô, peguei tudo menos o E. Não sei onde o E tá. Eu vou tentar subir. Eu vou tentar subir lá naquela do primeiro do sino pra gente ver como é que é. Cara, é maneiro demais, cara. Dá vontade de ficar fazendo, tentando completar as paradas e tal. Vai ter mais vídeos de Tony Hawk aqui, certeza, tá. Ó, vamos ver o que que eu faço aqui, ó. Ah não, não teve altura. Vamos voltar lá. Na verdade, vamos pegar esse espaço. Acho que esse espaço é mais tranquilo de pegar. Esse aqui eu tenho que fazer um negócio daqui de cima até lá embaixo. É isso? É. Ah, eu tinha que fazer vários trilhos desses? Peguei três passos livres. Tem outro aqui, né. Não, por que que não pegou, Tony? Bom, tem um aqui. Então vamos resolver esse. Ah não. Tinha que pular. Esse aqui, né. É só passar. Pegar mais um espaço livre aqui, ó. Mais um espaço livre. Cara, na moral, é muito maneiro esse jogo, pelo amor de Deus. E já era maneiro há, o quê? 20 anos atrás? Nossa, eu tô velho. Eu acho que outro desses do Corrimão deve ser esse aqui. Deixa eu ver. Tem umas coisas que você precisa descobrir. Era esse, era esse aqui. Aí, Fiche. Poxa, qual é o terceiro? Eu tenho que achar qual é o terceiro do... Não! Será que é esse? Não acho que é esse aqui não, mas vou tentar. Peraí. Talvez seja esse, inclusive. É. Esse aqui talvez eu tenho que subir aqui e fazer descer o trilho, né. Ah, não. Eu acho que era esse aqui, mas aí a gente já conseguiu mais também. O passe livre a gente concluiu. E é isso aí, galera. Olha só. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Maneiro demais. Muito parecido com o das antigas. Que experiência maneira. E aí, com o tempo, a gente vai melhorando. Vai upando o boneco e ele vai fazendo coisas melhores e tal. Mas eu tô achando sensacional. Sensacional. Queria saber o que vocês acharam do Tony Hawk 1 mais 2. Não esqueça de comentar, clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.